Eita glória, só vitória! Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso venha estar reinando na sua vida nesta manhã, neste domingo, nesse penúltimo domingo do fim do ano de 2023. Nós estamos agradecendo a Deus porque estamos chegando já no finalzinho deste ano. E estamos aqui firmes sempre, subindo na montanha, orando a Deus, abençoando você, teu lar e a tua família. E aqui podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, é Benézer, até aqui nos ajudou Yahweh. E eu tenho uma palavra para você nesta manhã, talvez você está meio oscilante, querendo oscilar na fé, mas escuta o que o salmista está dizendo. 6 e 7 e 8 diz assim, Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam e se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Meu querido, vamos parar aqui no versículo 7. Uns encurvam, uns confiam em carro e em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, Senhor nosso Deus. O salmista eles falaram isso porque naquela época, quando ele vivia, quando Davi, na época de Davi, havia uma pessoa dessa maneira que confiava na sua força. Amigo, meu irmão, você é conhecedor da palavra, até mesmo crente, isso é mensagem para todos, para mim também. Enquanto você estiver confiando na sua força, você vai cair, você vai curvar, você vai tropeçar. Mas a partir do momento que você fazer na parte B do versículo 7, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Aí, meu amigo, o mundo pode estar de volta, pode estar tropeçando para lá, tropeçando para cá, vai cumprir no versículo 7, Salmo 91. Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido no versículo 8. Eu quero dizer para você nesta manhã, talvez você tenha caído, você tenha tropeçado, Por quê? Porque você tem que confiar na sua própria força. E eu quero dizer, enquanto você confiar na sua própria força, Deus vai deixando você, vai te deixando a ver com onde você vai chegar. Mas a partir do momento que você fazer, como Moisés, como clamou o Senhor, Senhor, o que eu faço? Aí eu obtevo a resposta de Deus. Por que clamas a mim? O que tem nas tuas mãos? Talvez você tenha nas tuas mãos a autoridade e não saiba. Quando você tiver a autoridade do nome de Jesus, o diabo não vai pintar o 7 e bordar o 8 na tua casa. Porque muitos lares estão sendo pisoteados por Satanás e muitas pessoas estão pensando que estão passando prova de Deus. Meu querido, faça a menção do nome do Senhor nosso Deus na sua casa, no seu lar, que você vai ver a diferença. E no versículo 8, ele vai dizer assim, uns em curva e outros caem, mas nós estamos de pé. Mas somente estamos de pé, aquele que está em Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, irmão, não tem crise, não tem guerra, não tem terremoto que vai te derrubar. Porque quem está te segurando é o Criador dos céus e da terra. Eita glória! É o Criador dos céus e da terra que está sustentando as tuas mãos. Como no versículo 11, ele te sustentou nas suas mãos para que não tropece com teu pé e pedra. Pisará o leão e o ácido que te calcará as ouperas do filho do leão e a serpente, mas a ti não atingirá. Meu querido, faça isso. Quando você segura nas mãos do Mestre, deixa de confiar na tua própria força, deixa de confiar no teu próprio ego, deixa de confiar no teu próprio eu, confia naquele que o grande eu sou. Aí você vai ver a diferença. Deus abençoe, uma boa festa, um próspero ano novo, 2024, mas acima de tudo, meu irmão, puja da confusão, corra para a oração. Jesus é a nossa solução. Orar antes é dependência, orar depois é gratidão, orar sempre é comunhão com Deus. Eita glória! Só Jesus é o Senhor!